Eu quero saber, vocês vão ensinar a gente a fazer o cal? Com certeza! Vão fazer, mas o segredinho final não, né? Vou só te mostrar como fazer. Vai dar mais ou menos pra ninguém confiar, né? É, não tem jeito, né? E quem que vai fazer pra nós? Vai ser o nosso querido André, meu sobrinho, filho do Luiz Fernando. Que já é a terceira geração. Que é a terceira geração, entendeu? Ele vai apresentar pra você o prato, que ele é o nosso chefe, o chefinho aqui. Ah, então tá ótimo. Anote aí, então, o que você precisa pra fazer o cal? Esse PF super especial aqui do Centro de BH. 400 gramas de arroz. 200 gramas de farinha. Um molho de couve. 200 gramas de linguiça caseira. 1 ovo frito. 50 gramas de torresa. Molho vermelho a gosto. E aqui, gente, da menor cozinha do mundo, ou de Belo Horizonte, a gente vai mostrar pra vocês como que faz o Kaol. Esse PF tão famoso em Belo Horizonte com o André, tá bom, meu filho? Prazer em te receber aqui na nossa cozinha. Prazer é nosso. E você já é da terceira geração aqui? Terceira geração. Com muito orgulho? Com muito orgulho e amor. E me conta, como é que você chegou nesse ponto de assumir a cozinha aqui? É, na verdade, eu comecei aqui no Palhares desde criança, né? Já vinha, já passava e fui tomando gosto. E depois, já tem 12 anos que eu tô aqui direto, que eu gostei, fui ficando, depois da faculdade vim pra cá. E assumiu a cozinha? E assumi. Na verdade, assumi a chefia da cozinha, né? Quem fica na cozinha todos os dias, mesmo é a Marcela. E aí, eu fico olhando tudo, passando tudo. E aí, hoje, nós vamos fazer um Kaol especial pra você. É o famoso chefe aqui do Palhares. Só que o seguinte, nós estamos na menor cozinha de BH, gente. A cozinha é só isso aqui mesmo, olha aí. É um metro quadrado. Eu acho que é a cozinha que solta mais pratos por metro quadrado do mundo. Ah, isso, com certeza. Quantos pratos por dia aqui? Com uma média de 400 a 500 pratos por dia. Ah, então legal. Vamos montar o Kaol. Então, vai montando aí que a gente vai comentando. Ó, aqui é o arroz, aquele arroz gostoso, arroz igual o de vó. É um arroz mais molhadinho, né, André? Isso. Fazer ele com alho, picadinho, sal, bem soltinho. Aquele arroz al dente não funciona, não. Não, aqui é igual a gente brinca. Arroz de vó. É isso aí, ó. Tá, pôr no arroz, vocês estão vendo a montagem do PF mais famoso de BH, o Kaol, que tem uma pinga junto. E agora, você vai fazer o quê? Aqui, a gente passa pra nossa farofa de feijão. É uma farofinha com feijão. Tá, você faz a farofa, põe um feijãozinho pra dar aquele... Isso. Aquela equilibrada com o arroz. Equilibrada. Depois, a gente passa pra nossa couve, e a nossa couve, ela tem uma diferença, que é uma couve rasgada. Ela é cortada, mais grossa. Então, ela tem um outro sabor. A couve fininha e a couve grossa, dá diferença de sabor. É uma couve rasgada, gente. Olha a observação aí. Que dá um sabor totalmente diferente. Pra finalizar, um torresminho, que é pra puxar a crocância no prato. É um PF super chique, viu gente? E por último, mas não menos especial, o nosso ovinho frito. Gema mole, especial. Olha só, tá aqui o Kaol, mas peraí. Tem carne esse prato, não? Eu fiquei sabendo que tem muita carne boa aqui. Tem cinco opções. Tem a linguiça, que é a carro-chefe, o tradicionalismo, feita aqui na casa. Tem o pernil fatiado. Tem a língua, a carne cozida e a dobradinha. Só que isso aí é na segunda parte da montagem do prato. Então tá, esse aqui eu quero experimentar lá fora, com seu pai e seu tio, com a linguiça caseira de vocês. Pode ser? Pode ser. Isso a gente faz do modo tradicional. Então finaliza aí, que eu tô esperando lá. Agora. Aí, ó, o André fez pra gente, né? Ô, beleza. Olha só. O Kaol, que maravilha. Pra completar? A cachaça. A cachaçinha. Agora, André, seu pai e seu tio vão dar nota aqui. Não, eu que vou dar nota. E eles vão acompanhar. É, obrigado. Obrigado, viu? Um prazer. Parabéns aí, ó. Terceira geração do Café Palhares. Trabalhando bem, eu tenho certeza disso. E esse ovo, pelo jeitão aqui, é da roça, né? Com certeza. Ó, amarelinho. É, amarelinho. Agora, o modo de estourar ele tem um charme também. Tá, é? Como é que é? Pera, deixa eu experimentar a linguiça. Ah, a linguiça. Essa linguiça é a que eu te falei que era fabricada, que é fabricada todos os dias. Zero química. É, na verdade, um PF de altíssima qualidade. Com certeza. Normalmente, o pessoal fala assim, ó, é um prato simples. Mas é um simples bem feito. A farofa é uma delícia. Aí tem o torresmo, tem a couve, o arroz. É muito bom. Todos esses produtos que vai no prato é um produto de melhor qualidade do mercado. A gente não trabalha se não for o melhor do mercado. Maravilhoso. Eu já comi aqui várias vezes, mas eu adoro o centro de Belo Horizonte. E queria parabenizar vocês por manterem as tradições, o jeitão do seu neném, né? Com esse bar e restaurante tão importante pra nós. Esse ano já completa 86 anos. Depois de 20 anos do seu programa, você deu esse presente, essa honra de estar aqui com a gente. O presente é pra nós, nessa possibilidade de estar aqui com a gente. Não, isso foi maravilhoso pra nós. João, muito obrigado, viu? Luiz. Falou, tá? O André, eu já agradeci. E também agradecer o seu neném lá em cima que começou isso tudo. Com certeza. Com certeza. Isso é bom. E você que tá nos assistindo aí, pode vir aqui. PF de qualidade, Kaol, no Centro BH. Obrigado, gente. Obrigado, Kaol. Vamos terminar aqui, tá? Tá bom demais. Porque tá bom demais, né? E aí